E um jovem de 18 anos foi morto a tiros hoje no saguão do Terminal 2 do Aeroporto Salgado Filho, na capital. A Delegacia de Homicídios de Porto Alegre já identificou dois suspeitos, mas os nomes permanecem em sigilo para não atrapalhar as investigações. A polícia trabalha com a hipótese de crime passional. Em nota, a Infraero afirma que o homicídio ocorreu numa área do aeroporto onde a segurança é feita pela Brigada Militar. Mas a Brigada Militar esclarece que o crime ocorreu numa área interna do terminal onde a segurança é de responsabilidade da Polícia Federal. Ressalta também que não há convênio firmado entre o governo gaúcho e a Infraero para a atuação das forças do Estado no local. A área toda foi isolada para o trabalho da perícia no local e com o corpo do jovem Marlon Roldão Soares, que estaria completando 18 anos hoje. A maior parte dos tiros foi no rosto do jovem que morreu na hora. Este grupo de torcedores do Grêmio, que estava no Terminal 2 para receber o novo treinador do time, Renato Portaluppi, ouviu os tiros e a correria. Eu achei que era um barulho de balão, bomba, para esperar o Renato. Aí quando eu vi os taxistas saindo correndo, eu vi que era tiro mesmo. Foi muito tiro, acho que uns 10, 12 tiros. Foi muito tiro mesmo. Aí eu peguei e me escondi, mas quando eu fui ver, o carro já saiu correndo. Aí todo mundo viu aquele carro correndo e saindo disparado. O veículo foi encontrado nas proximidades pela polícia. O jovem morador da Vila Dique estaria no aeroporto para despedir-se de um amigo. Eu estava aqui com os familiares e, em princípio, foi executada e a gente está trabalhando com esses familiares para saber a motivação. Por enquanto, tudo muito inicial. Existem várias linhas aí que a gente não quer descartar nenhuma delas. As operações no terminal foram mantidas. As investigações seguem a cargo da Polícia Civil, com apoio de agentes federais. E aí Obrigado.